Altos moleques, viagem curtindo a vida louca Ombrada até as horas, trignada a noite toda E na cidade os bandido quer constar Os moleque na função, põe os peixe pra nadar As cria aglomerou, as brinda tá na city Moleque banda custou, comédia só assiste Liga o isqueiro, solta a fumaça Hoje vai ser massa, vai E na cidade nem nevou, e os moleque quer nevar Solta os peixe da carteira, bota os grave pra pular Então passa pra pular, é pra pular, é pra pular Na minha quebrada aglomerou, hoje o frevo vai constar Solta os peixe da carteira, pras piranha aglomerar Aglomerou, aglomerou, aglomerou Vai ter balada, escola, fumaça e futebol Na minha lagoa rendeu piranhas no meu anzol Mulheres mini balada, toda animada Os grave pula nas carretas rebaixadas Na mesa só tem um whisky de combo pra essas dona Essa é a tropa e tô sustenta, essa é minha banca Acende isqueiro, tem nevoeiro Na nossa banca, saca e cola os verdadeiros Chamou os moleque lá pra curtir o frevo Chamou os moleque lá pra curtir daquele jeito Tudo está ali na quebrada, hoje é bira e madrugada É muito massa, só viajo bagunceiros Noite sem stop, apenas começou Não quero nem saber, quero sentir desse sabor Elas dançam rebolando, sensualizando Cantando envolvidas no flow Eu vou beber ou de par Não quero saber de amor Quero fazer minha fumaça Não embaça que os mano da grana que inflama chegou Hoje eu só quero ficar Curtindo lombra de bar Distante dos capa, draga e tocada Curtindo os gatos e até elas dançam E nossa cidade nem nevou E os moleque quer nevar Solta os peixe da carteira Bota os grave pra pular Então passa pra pular É pra pular É pra pular Na minha quebrada aglomerou Hoje o frevo vai constar Solta os peixe da carteira Pra aspirar e aglomerar Aglomerou 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 Pra acabar Gratidão Deus do céu Pela linda madruga Sorriso da morena E os livramento nas fugas Que não nos falte saúde Que o resto Nós resolve Desce um Royal Salute E intoca os revolve Hoje a noite tá massa Quero curtir na sua ave Sem capa Sem treta Aumenta o som da nave Vamos brindar o momento Comemorar sem limite Da planta sobe fumaça Viva os favela chique E na cidade nevou E os moleque quer nevar Solta os peixe da carteira Bota os grave pra pular Então passa pra pular É pra pular É pra pular Na minha quebrada aglomerou Hoje o frevo vai constar Solta os peixe da carteira Pra aspirar e aglomerar Aglomerou 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 Aglomerou